Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Vídeo bastante rápido aí, descontraído. Hoje estava lá no Rio Grande do Sul, né? Tô de férias ainda, já passei por São Paulo, agora estou em Brasília, né? Aqui a torre de TV, logo aqui do lado. E por aqui atrás o Congresso Nacional, né? Onde ocorre aí tudo o que você já sabe e onde o nosso presidente irá assumir o ano que vem, né? Vamos ver se a coisa vai mudar ou permanecer como está, né? Meu braço já está um pouquinho doendo aqui, mas bora lá. Vídeo bastante rápido aí para falar o quê, né? Luciano, pelo amor de Deus, me fale aí que dia é que sai o resultado definitivo da prova discursiva do concurso da Polícia Civil da Bahia. Foram muitas perguntas, né? No direct do Instagram e nos comentários aqui do YouTube. Então, quero te lembrar que amanhã, né? Provavelmente essa madrugada aí, já sairá o resultado definitivo da discursiva da Polícia Civil, né? O que eu acredito, né? Eu acredito que eles vão definir uma grande quantidade aí de recurso, né? Quem ficou aí com 65 pontos, né? 69 pontos ou alguma coisa. Até mesmo 70 pontos, 60 pontos, né? Isso que o mínimo para passar na discursiva é 70 pontos, né? No que se refere ao concurso aí da Polícia Civil da Bahia. Então, quem tirou aí 60 pontos em diante, que fez recurso, acredito, né? Se o recurso estiver consistente, lógico, acredito que não terá dificuldade aí para entrar e seu nome provavelmente sairá no Diário Oficial do Estado da Bahia nessa madrugada, né? Então, a partir de meia-noite aí, se você fez o recurso, está aguardando aí, comece da F5, né? Para atualizar aí o Diário Oficial, né? Muita gente, ansiedade da zorra, já passei por isso. Mas, vídeo bastante rápido aqui, né? Um pouco, até descontraído aí, porque eu estou de férias só para informar isso, né? Então, não esqueça de conferir aí o Diário Oficial nessa madrugada, né? O amanhã. E desde já, desejo aí boa sorte para você que fez recurso, né? Tenho certeza que eles vão definir a maior quantidade de recurso possível. Por quê? Né? Pela lógica. Vamos aí pela lógica. Estão sobrando vagas. Outro ponto aí, outro fator. Para alcançar 70% nessa prova, muito difícil, né? Na prova discursiva. Então, vamos lá, vamos torcer aí, né? Para que seu recurso amanhã seja definido aí. Saia no Diário Oficial. Lá, seu nomezão lá, né? Aprovado definitivamente aí. Tá beleza? Ficar de olho aí no Diário Oficial. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, Arroba Luciano Matos 19. Forte abraço aí. Tamo junto.